Atenção minha gente, o Arraia Bright Up já começou em todos os supermercados da rede, tá tudo cheio de ofertas e gostosuras! Alcatra bovina com osso, R$ 12,99 o quilo. Cerveja Budweiser Long Neck 343 ml, R$ 2,49. Beba com moderação. Leite condensado lata 395 gramas Nestlé, R$ 2,99. E confira essa novidade, programa sempre mais Bright Up, cadastre-se já e ganhe mil pontos para trocar por prêmios. Atenção minha gente, o Arraia Bright Up,